Muito bem, tem uma outra pergunta aqui, Angelita. Tudo bom, Angelita? Já fiz esse teste de contato duas vezes e vou fazer o terceiro. Porém, já foi adiado duas vezes porque tem que ficar 15 dias sem medicação. Eu não aguentei. Tive crises com anafilárdica e dois testes anteriores. Deu caton, CG, timirosal, teberentina, níquel, mix de perfume. Hoje eu uso Xolair, há mais de um ano. O senhor acha que corrisco? Pois a médica falou que ia passar o exame, mas me perguntou em um tom de voz ou exclamação, tipo, você vai aguentar ficar 15 dias sem medicação? Eu, lógico, disse que sim e agora o que faço? Só uma opinião. Amo os meus vídeos e agradeço o trabalho de todos. Muito obrigado, Angelita. Agradeço muito aí a sua atenção. Olha, se você realmente está correndo risco de anafilaxia, apesar que o antihistamínico, ele não previne a anafilaxia, né? É importante nós deixarmos claro isso. O que previne a anafilaxia é a adrenalina. Então, já está errado em relação a isso. Eu estou te dando uma orientação aqui carinhosa para você, que você procure realmente uma prevenção eficaz com o uso da adrenalina. Se você realmente tem crise anafilática, se você tem risco de crise anafilática, você tem que comprar os auto-aplicadores de adrenalina. O nome comercial mais comum é chamado EpiPen, que infelizmente não tem no Brasil. Mas existem importadoras que podem importar para você o EpiPen. Você com a receita, você entra em contato com uma importadora e a importadora, então, faz a importação do EpiPen para você. Tá bom? Então, a nossa orientação é que você busque realmente a auto-aplicação com a adrenalina. Tem que comprar pelo menos duas canetas, porque durante a crise anafilática, você deve aplicar adrenalina no seu músculo vasto lateral, por cima da roupa mesmo. O dispositivo já é preparado para aplicar por cima da roupa. E pode ser que a primeira aplicação não melhore, ok? E você precisa, então, fazer a segunda aplicação para poder chegar na emergência. Em relação à anafilaxia, com o teste de contato, não é comum. O que pode estar acontecendo, talvez, apesar que o que é utilizado no teste de contato são produtos hipoalergênicos ou antialérgicos, o que talvez esteja acontecendo, talvez seja realmente o veículo da introdução do teste de contato, né? Ou seja, o dispositivo, seja causando algum tipo de reação em você. Apesar que as indústrias especializadas na produção de teste de contato tentam fazer os veículos de introdução, aqueles dispositivos de aplicação do teste de contato, da forma menos alergênica possível. O que pode estar acontecendo? A gente realmente não tem que entender. A alergia do tipo 4, porque a alergia de contato, ela é chamada de tipo 4. O que causa anafilaxia é justamente a reação do tipo 1, higiene mediada. Você pode até ter outras reações não higiene mediadas que venham a causar anafilaxia, como, por exemplo, higiene mediado, pode levar a anafilaxia também. Ou reações não alérgicas, onde não envolvam mecanismos imunológicos alérgicos, que causam anafilaxia também. Anafilaxia não necessariamente é alergia. A anafilaxia, ela pode ser provocada por outras substâncias. Pode ser que, às vezes, esteja sendo colocado algum medicamento, por exemplo, esse medicamento, ele causaria dois tipos de reações em você. Uma reação do tipo 4 e uma reação IgG ou IgE mediada, ou também uma reação direta do medicamento dentro do seu organismo, que não fosse nem IgG nem IgE mediada, mas que estaria causando, então, o processo anafilaxia. É possível que isso aconteça também. Entendeu? É possível. Existe essa possibilidade. Onde você tem a ação do medicamento no ciclo do ácido aracidônico, onde você produziria, então, as plóxias grandinas PGE2 e leucotrienos. E essa PGE2, então, poderia levar a uma anafilaxia, onde você poderia, então, ter diretamente a ação do medicamento na membrana do mastócito, rompendo a membrana do mastócito, levando a anafilaxia, aonde você poderia ter também esse medicamento agindo no receptor chamado receptor PI, no mastócito, rompendo o mastócito, levando a anafilaxia. E no teste de contato, a gente costuma colocar determinados medicamentos. Certamente, o teste de contato, ele analisa não a reação anafilárdica, ele analisa a reação de contato, que é tardia, mas no contato com o medicamento, pode, então, desenvolver a reação anafilárdica. O que eu penso é que, realmente, se você tem uma reação anafilárdica a algum produto químico, algum medicamento, o exame mais apropriado é o teste de provocação, entende? E isso se houver muita necessidade. E para medicamento, principalmente quando o paciente tem alergia a medicamentos anti-inflamatórios não esteroidais, a gente primeiro faz um apanhado, né, de quais medicamentos o paciente veio desenvolver a reação. Ah, o paciente teve reação a cetoprofeno, a animesulida, não, não, tudo bem. Vamos fazer o seguinte, será que você está com uma alergia seletiva ao cetoprofeno, a animesulida, ou uma alergia não seletiva aos anti-inflamatórios não esteroidais? Então a gente até testa o AS, que é o ácido acetil salicílico, porque se for uma alergia não seletiva aos anti-inflamatórios não esteroidais, você vai desenvolver a alergia ao AS. Aí não adianta, você tem que realmente retirar todos os anti-inflamatórios. Agora, se você fizer o teste de provocação com AS e o teste de provocação der negativo, então, certamente, é uma alergia seletiva somente a esses dois medicamentos, por exemplo. Então a coisa está um pouco nebulosa, sabe Angelita, a gente tem que realmente entender melhor o que está acontecendo com você, qual é a reação, porque o teste de contato ele vê única e exclusivamente reação do tipo 4 ou reação irritativa, tá? É o que o teste de contato vê. Agora, é lógico que o paciente que tem uma reação mista, reação do tipo 1, que é mais comum, menos comum, reação do tipo 2, que pode levar na aflaxia, mas é menos comum, é mais difícil, e reação do tipo 4, ou seja, duas reações anteriores, ou não, nenhuma dessas reações, mais uma ação direta do remédio, aí você bota o remédio no teste de contato, um Fenergan, por exemplo, uma prometazina, que dá a reação de contato fotoalérgica, prometazina dá a reação de contato fotoalérgica, você pode botar outros medicamentos em geral que dão também reações de contato fotoalérgicas ou não fotoalérgicas, a neomicina, por exemplo, pode dar uma reação também de contato, e pode dar uma reação, por exemplo, de higiene mediada, aí você absorve aquilo ali, você tem a reação de higiene mediada, mas você não está investigando a reação de higiene mediada, está investigando a de contato. Está um pouco difícil aqui entender o que está acontecendo, tá Angelito, assim, com todo o carinho que eu estou falando para você, realmente precisaria entender melhor para a gente poder classificar que tipo de reação você está tendo, você está tendo uma reação do tipo 1, uma reação do tipo 2, uma reação do tipo 3, uma reação do tipo 4, é uma reação do tipo 1 que estão pedindo teste de contato, né, eu acredito que o médico esteja fazendo adequadamente, eu acredito realmente que talvez você não soube se expressar, entendeu, porque uma reação do tipo 1 o teste de contato não vai ver, uma reação higiene mediada que leva a anaflaxia, o teste de contato não vai fazer o diagnóstico, o que vai fazer o diagnóstico é o teste de provocação, entendeu, e depois com a provocação você faria a dessensibilização, isso se houvesse muita necessidade de você fazer o remédio, porque às vezes não há necessidade de você fazer o remédio, tá, então é boa a pergunta, é interessante, a gente fez aqui um brainstorm, né, uma tempestade cerebral, discutimos alguns pontos, se você quiser compartilhar mais informações aqui para que a gente possa fazer um outro vídeo complementando esse, eu acho que vai ser muito produtivo, tá, Júlia, tenta botar com maior entendimento, entender seu quadro clínico, não se, por favor, não se, não diga seu nome completo, tá, porque é importante você preservar sua identidade, né, bote um apelido qualquer, Angelita só, mas sem o seu nome completo, busque o anonimato para que a gente possa discutir isso de uma forma mais de conhecimento científico mesmo, tá bom? Obrigado, Angelita, um abraço!